Você acha que os dois brigam mesmo, que no final eles são tudo amigos? Tudo marketing? O que você acha, cara? Não, não, acho que eles... Eles têm uma treta mesmo? Acho que tem umas tretas mesmo, mas não tinha, né? Quando começaram... Por isso que eu até recomendei esse livro do Space Barrows, porque conta toda essa história inicial. Eles chegaram a jantar junto, inclusive, lá no começo. Eles tinham uma prevenção... Eu acho que eles ainda jantam, hein? Acho que não, cara. Não, não jantam não. Tá pesado, né? Cara... Assim, podemos falar do Elon Musk, cara. Por eu trabalhar na indústria... Você conhece eles? Não, pessoalmente não. O máximo foi a Gwen Shotwell, que é num painel online, tá? Entendi. Não foi pessoal. Entendi. E eu nem falei com ela. Era um negócio de uma exposição de ideias, e ela era uma das pessoas que estava avaliando. Certo, certo. E eu estava lá. Mas o lance é que, assim, o Elon Musk é uma figura conhecida no Vale do Silício por coisas não muito boas. Então, as pessoas têm atrito com ele mesmo, de verdade. Entendi. Então, uma coisa, por exemplo, a SpaceX é notoriamente conhecida como ótima roubadora de ideias. Então, você tem uma ideia, você vai apresentar para a SpaceX, em vez dela comprar você, ela provavelmente tem um monte de engenheiro bom lá, ela vai pegar a sua ideia e vai te descartar, cara. Entendi. Então, tem muito problema de ética que as pessoas levantam. E aí eu tento separar muito feitos, né, do que eles estão fazendo da pessoa. Entendi. Então, pessoal, cara, tem um negócio que eu sempre evito o máximo. Quando eu dou muita palestra, né, o pessoal adora, fala, mas podemos colocar aqui na chamada que você é o Elon Musk brasileiro? Aí, aí, aí. Cara, eu acho que não tem nada a ver. Por favor, não. Não, eu não digo... Primeiro que eu acho que... Não, eu entendi, eu entendi. Primeiro assim, eu não sei se é uma falta de respeito ou um elogio. No fim das contas, eles querem chamar pessoas. Ponto. Pragmático. Mas, assim, eu não vejo semelhança além do fato da gente trabalhar com espaço. Ah, mas ele é empreendedor também, né? Sim, mas eu não sou bilionário, eu não fiz um jogo com 13 anos, meu pai não era dono de mina de diamante, eu não fiquei falando nenhuma besteira no Twitter, eu não fiquei manipulando o mercado de Bitcoin, entendeu? Então, assim, cara, definitivamente... Pô, besteira no Twitter, eu estou mais fiel. Besteira no Twitter, de vez em quando eu falo aí, ó. Tá vendo? Não, e pode parecer uma fala arrogante, cara, de falar, pô, eu não quero... Não, sei, claro, claro. Mas não é, é real, do tipo, eu não me sinto bem, cara. Até se o cara falar, meu, é o Santos do mundo, do espaço, cara, para com isso, você não tem que comparar as pessoas, né? As histórias de vida são muito diferentes, né? Enfim, então, assim, eu olho, eu sou muito fã da SpaceX, eu sou muito fã dos feitos do que o Elon Musk propôs para o mundo, eu não sou distópico de achar que ele é um cara maligno... Ah, tá. ...que está querendo destruir o mundo. Porque tem essa linha aí, né? Tem muita essa linha. Pesada, né? Principalmente depois do Starlink, né? É, não, o pessoal acha ele que é o capeta, né? É o capeta, né? Mas, ao mesmo tempo, cara, eu não endosso tudo o que ele faz, né? Não é um Deus também, né? Eu tenho muita restrição com muita coisa que ele faz, né? E o Jeff Bezos, mesma coisa, né? Acho que tem várias denúncias, né? De coisas que acontecem na Amazon, por exemplo, que não é legal, né? Então, assim, reconheça o que é bom desses caras. Claro. Aceite o que está acontecendo, que é o que eu falo muito para colegas astrônomos, que eu acho que, pelo menos, o Elon Musk está aberto para conversar com a comunidade na questão do Starlink. Porque se alguém chegar na luta contra o Starlink, vai ser a mesma luta do Napster, que você vai brigar contra alguém que está colocando uma constelação, eventualmente vai derrubar, vai aparecer 10 pessoas fazendo a mesma coisa. Entendi. E vai acontecer. Cara, poluição de céu noturno vai acontecer. Vai acontecer, é. Vai acontecer. É, não, isso aí eu concordo com você, que eu acho que ele, pelo menos o que eu vejo ele publicar e tal, né? Que ele é aberto, que ele já foi até em reunião com o astrônomo e tudo. Mudou material de reflexão. Isso, mudou material, tentou mexer e tal, que ele ouve as sugestões dos astrônomos e tal, né? Que ele tenha essa, vamos dizer, não sei, consciência, assim, né? Que ele, né? Tentar minimizar, né? O problema, tentar minimizar. Mas eu não desmereço, tá? Essa percepção, vamos dizer, dos mais puristas de que isso vai impactar muita coisa. Porque realmente vai, cara. Poluir o céu noturno vai atrapalhar muitas coisas. Mas eu tentei ser mais utilitarista em relação ao mundo, né? Eu tentei ser um pouco mais pragmático em relação às coisas que estão acontecendo. E tem batalhas que, na minha opinião, estão perdidas. E dentro dessas batalhas perdidas, como que eu posso ser mais esperto do que quem está do outro lado? Fazer uma empresa de New Space para processar as imagens para tirar o rastro do Starlink. Ou como que eu consigo convencer um bilionário como é o Elon Musk de falar, cara, eu preciso de vários telescópios em órbita. Porque você está cagando o mundo. E o cara vai falar, beleza, né? Ele já se propôs a lançar um. Já se propôs. Mas aí, quando você tem uma impedância gigantesca da comunidade científica falando, cara, esse cara tem que morrer queimado na fogueira, aí perde a chance disso. Mas eu não desmereço quem acha que ele tem que morrer queimado na fogueira. Eu só não penso assim, tá? Entendi, entendi. Não. É, mas aí, abre essa chance aí, ó. Faz o software aí, galera, para limpar. Porque dá um trabalho limpar. O pessoal tem. Tem um softwarezinho aí que... Que já faz isso. Que faz esse processamento, né? Limpa, né? Já é normal, né? Ah, então você acha que eles têm a treta mesmo deles ali? É verídica. Porque eu falo assim, cara. Às vezes eu fico pensando, cara, esses caras do final, eles iam ficar dando risada da gente, cara. Todo mundo brigando aqui por conta deles e ele... O cara não teria chegado nesse patamar de dinheiro sem ter uma competição inerente nele muito grande, né? Você lê a biografia do Bezos e tal, você vê que o cara é super competitivo. Então não faz sentido achar que esse cara não se incomoda com um posto cutucando ele, sabe? Entendi. Ele realmente se incomoda. Aquilo lá dá uma... Ele faz de propósito mesmo, então. Faz de propósito. Entendi. E eu acho que o Bezos cai muito mais do que o Musk, né? O Musk é o cara zoão, o trollador, que está jogando um monte de coisa ali. O Bezos vai pescando várias, né? Certo. E o Branson? Não, o Branson é outra geração, né? É outra, né? É mais cegado. O Branson já tinha idade suficiente para perceber o pouso lunar da bola. Bezos tinha quatro anos e o Musk não era nem nascido. Então são outras gerações. Entendi. E o Branson é um aventureiro, né? O perfil dele é muito diferente. O Branson já tentou bater vários recordes de voo de balão, de lanche, de várias coisas. Já quase morreu várias vezes. É, no balão ele quase morreu, na verdade, né? Ele quase morreu no balão. É. Mas o Bezos quase morreu também procurando o local onde ele ia instalar a base dele no Texas, né? O helicóptero que ele estava caiu. Caramba, é mesmo? É. Estava ele, estava uma advogada e estava o corretor de imóveis. Ah. Só que eles caíram num brejo. Num brejo lá. Que sorte, hein, cara? E aí ninguém nem machucou. Nossa Senhora. Ali naquele... Foi no norte do Texas, ali, né? Ali onde ele tem a base ali, onde que lança? Estavam procurando de helicóptero e o helicóptero caiu, cara. Caramba, que doideira. Aí, eu não sabia disso, não. Que loucura, hein, cara? Mas aí o Branson, nessa história toda, você acha o quê? Que ele está... Ah, o Branson é outro perfil, cara. O cara tem 300 empresas. Entendi. Aquilo ali é só mais. É um aventureiro do caramba. Quer quebrar vários rectes. Queria ir para o espaço. Tem dinheiro para isso, né? É um bom vivã. E ele se dá bem com todo mundo. Essa é a grande... Ele é, né? Ele é o... Ele tem uma história. Não sei se é verdade, tá, cara? Mas dizem que... Quando você vai lá conversar com ele na ilha dele, né? Para ele investir na sua empresa. Ele sai com você para dar uma volta no veleiro dele. E aí, no meio da conversa, ele pula na água e volta nadando para a ilha. Ele deixa o veleiro na sua mão para você se virar para... Que doideira, será? Ouvi falar nisso, cara. Não consigo. Eu estava para o Marcos Palhares, cara. Ele quase investiu numa empresa de um brasileiro chamado Hypercubes, que era uma empresa de hiperespectral. Olha. O brasileiro se chama Fábio Teixeira. Ele mora lá no Vale do Silício. E o Fábio chegou aí, lá. Qualquer hora eu vou perguntar para o Fábio se ele teve que ancorar de novo. Porque o Marcos fala assim que ele fala, cara, passa lá em casa. Entendeu? Como que você vai chegar lá e problema você? Ele ia ser perfusão, de explorador, cara. Entendi. Esse é o Steve Branson. Entendi. E, vamos ser sinceros, não é nada chato ser assim, né, cara? Não, não, não é. E um que eu gosto muito desse aí, só para a gente terminar o nome desses caras aí, o Tony Bruno. O que você acha dele? Tony Bruno é gente boa, né, cara? Ele é muito legal, né, cara? Você manda no Twitter e eu quero te responder, porra. Isso. Isso é muito interessante, né, cara? Como pode, né? E ele falou uma... Cara, ele posta umas coisas muito pertinentes no Twitter. Eu gosto muito do que ele posta. Cara, vou te contar uma história, cara. A pandemia me ferrou, cara, porque eu ia... Minha ideia, o ano passado, era ver o lançamento do Perseverance, né? E o que eu fiz? Eu escrevi para ele no LinkedIn, no LinkedIn Scriptório Bruno, cara. Falei, cara, eu tenho um canal, se tá só apaixonado por astronomia, escrevi tudo, né? Falei, tava querendo ir aí, não sei o quê. Cara, ele me respondeu. Falou, cara, venha, me procure, que eu vou te levar no foguete. Nós vamos lá, eu vou te levar no foguete. Se você quiser instalar a câmera para tirar foto do foguete. Cara, tudo, tudo certinho. E eu tava vendo para ir até que... Veio a pandemia. Não, a pandemia já tava rolando. Entendi. Mas veio a restrição, cara. Pô, mas eu fiquei muito bravo. Imagina. Cara, ó, me deu assim... Ó, me deu um desânimo tão grande, cara, que eu quase perdi a vontade de transmitir o lançamento, cara. Imagina, cara. Sabia? Imagina. Porque ele falou, cara. Ele falou, vem aqui, cara, eu vou te levar no foguete. Eu te levo lá na torre. Você vai comigo. Cara, ele falou... E eu falei, caramba, cara. O cara não é presidente da ULA, né? É um cara de gente boa, né, cara? Então, mas aí qual que é o lance? Cara, ele faz uns posts fenomenais. Ele responde todo mundo. Ele fez um post que fez... Eu refleti muito que foi... Ele dizendo que pela primeira vez na história da humanidade a gente tava frente a uma oportunidade de recursos inesgotáveis. Então, a gente acabaria com a necessidade de lutar por recursos na Terra porque a gente vai ter recursos inesgotáveis no sistema solar. Isso realmente é muito legal pensar nisso tudo. Podemos pensar em futuros utópicos, futuros distópicos, que pessoas vão ter acesso, poucas pessoas vão ter acesso. Discussão é longa nisso. Mas, cara, no fim do dia, nada que ele fala no Twitter você vê refletindo na ULA. E isso me gera um pouco de... Entendi. Mas será que é ali porque não tem todo um board ali de gente que... Claro, claro, claro. Porque é diferente a gestão, né? Deve ser, né? Bem diferente de uma SpaceX da vida. Você tem mais de uma empresa envolvida. Exato. Tem Lockheed, tem Boeing. Isso. Então, você tem um board que ajuda a definir. Então, o Tory, com certeza, tá preso em várias coisas. Ou ele só é o cara legal do Twitter e na vida real... Pode ser também. Pode ser. Não sabia. Mas aí não foi no Twitter. Eu pensei isso aí. Pensava isso aí. Falava, cara, eu acho que ele deve ser só legal do Twitter, cara. Mas é por isso que eu fui no LinkedIn. Escrevi pra ele lá do LinkedIn, entendeu? E ele me respondeu lá, cara. E ele, assim, falei... Cara, será que é ele mesmo que respondeu? Porque ele colocou tanto detalhe, entendeu? Eu falei, cara, você não é ele. É alguém muito próximo. O cara colocou o telefone, cara. Falou, ó, você me procura nesse telefone aqui quando você chegar e que nós vamos combinar a hora, tudo. Se você quiser me entrevistar, ele falou, ó, se você quiser me entrevistar, não tem problema. Eu já vou dar entrevista pra fulano, pro Everyday, pra não sei o quê, entendeu? Ele listou. Eu falei, caramba, cara. Se não é ele, é alguém muito perto, né? Não, e, cara, vamos ser sinceros. Você, hoje em dia, chegou numa posição de número de inscritos que você bate de frente com qualquer outro mundo. Então, eu acho que cada vez mais vão abrir essas portas pra você, né? Isso é muito legal. Mas na hora que fechou, cara, era a semana que eu ia ver tudo, cara. É. Eu falei, ah, não, cara, eu não acredito. Porque ia ser um negócio muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. E ele é legalzão, né? Cowboyzão, né? Põe lá o chapéu dele. É a bota. É a bota, né? Eu acho que ele entrou novas ali no Twitter também, cara. Ah, já que tá todo mundo falando aqui, cara, eu vou falar também. É, mas ele é um engenheiro aeroespacial, né? Ele é, né? E ele é muito diferente do resto, né, cara? É, né? Porque quando você compara ele, ele é um executivo, né? Certo. Quando você comparar ele com o Richard Branson, Musk, Bezos, é uma outra liga, né? São bilionários empreendedores. O próprio Paul Nellan, da Microsoft, que também tá envolvido, são bilionários, que estão fazendo por tesão da causa e também porque sabem que esse negócio vai dar muito dinheiro. Ele não, né? Ele é um funcionário, né? Ele é um funcionário, né? Um funcionário ali, né? Que tá colocado ali naquela posição, né? É. Um funcionário ali, né?